Boa tarde a todos os amigos do canal Luciano Porto. E se você chegou de paraquedas e ainda não for inscrito, não for amigo do Luciano Porto, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. As nossas lives são conhecidas como lives corrente do bem, sempre tendo início às 20 horas de todos os dias. Este final de semana estou aqui no campo, no sítio, como vocês podem observar, estamos aqui ao lado desta magnífica represa, onde tem muitos peixes, mas a gente como está aqui apenas passeando, de repente uma volta de barco, não tiramos o dia para fazer as pescaria, como muitos amigos aqui no canal, eles são especialistas na pescaria. Então a gente está aqui passando este momento, momento agradável, com muita qualidade de vida no campo e eu faço um convite a todos. Além de prestigiar o canal Luciano Porto, você que está há muito tempo na cidade, tire um ou dois dias durante o mês e passe esse período no campo, porque no campo você terá uma qualidade de vida magnífica, é muita qualidade de vida. Faça um convite então a todos que ainda não participaram da live Corrente do Bem. Às 20 horas damos início a essa live, onde você vai crescer muito, vai ter muitos amigos fiéis, amigos sinceros. Não percam, live Corrente do Bem, às 20 horas, todos os dias, com exceção de hoje. Provavelmente hoje não teremos a live, porque estou aqui no campo. Tudo bem? Um forte abraço então e me despeço de todos os amigos. E se não for inscrito, não se esqueça, se inscreva. Tamo junto e vamos ao crescimento juntos. Tchau, tchau, tchau.